Chuazeiros! Você já fez download do super aplicativo Amino? Deveria fazer, porque a gente já tem uma nova enquete no NBA Fanáticos, a nossa comunidade está lá para onde vai Lebron James. Bruno, para onde vai Lebron James? Para onde vai Lebron James? Lebron James está indo para o Chuá. Já saímos disso há algum tempo atrás. Você não vacile, vai, entra lá no aplicativo da Amino, vai, não seja o saco de vacilo, nós avisamos na última rodada. Avisamos agora de novo, então entra lá, baixa o aplicativo, participa dessa comunidade que é muito legal para você que não conhece basquete, para você que já conhece basquete, de qualquer jeito é sempre bom para você. E se Deus quiser, tem muitas outras enquetes, muitos outros comentários, vai ser bem legal, então siga mais. Já tem muito Chuazeiro conversando com a gente no chat, com a Carolina no caso. Exato, tem que conversar com a gente, porque esse é o melhor meio atual para você se comunicar com o Chuá. Então entra lá, baixa e não vacila. Perguntas pessoais, perguntas táticas, técnicas, a gente responde tudo lá. Zoeira. Salves, está tudo lá. Mande seu salve, mande seu salve. Salve para a Cotia. Olha, eu vou falar, eu vou ser bem honesto para vocês aí, ó. Vocês vão falar que a gente vai torcer, vocês vão falar que a gente estava torcendo para o Golden State, vocês vão falar que a gente não gostava do Clio. Não, a gente estava torcendo para o jogo bom. A gente estava torcendo para o jogo bom, foi um jogo muito ruim. Nossa, meu Deus do céu, que jogo horrível que foi esse. As finais de conferência foram melhores do que essa final. Mas assim, de emoção, tudo bom, o jogo 3 foi melhor. Nós tivemos dois jogos sete, duas séries de sete, nas finais de conferência. E chegamos numa final com uma barriga de 4 a 0, uma final, um jogo 4, onde dois minutos para acabar o jogo, estava todo mundo no banco já, só estava reserva jogando. O Lebron saiu já cumprimentando todo mundo, beleza, valeu, tchau. Foi muito legal, né? Cumprimentou os caras do Golden State. Ah, gente, né? É, muito legal porque ele... Ele cumprimentou os caras do Golden State falando, ano que vem é nóis, ano que vem é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. A Madira, ele vai para lá. Fudeu, Madira, eu quero ver tudo. Não, ele não pode ir, ele nunca vai. Não vai, ele vai ficar na mesma conferência, eu acho. Que nem a gente falou da última vez. Mas assim, falar do jogo. Eu falei uma coisa muito importante ontem, muito importante, que saem em todas as mídias, todas as principais mídias. Estadão, Folha, Sport TV. Esse jogo ia ser decidido no primeiro quarto. Por quê? Se o Cleveland viesse com vontade de ganhar, tinha muita chance de ganhar. Se o Cleveland ia chegasse perdendo essa partida, o Golden State ia passar o trator. Foi o que aconteceu. Não teve nem graça, gente. 34 pontos já logo no primeiro quarto. Nossa, o Curry, acho que o Curry fez 15 pontos. 15 ou 12 no primeiro quarto. O Curry tava achando que ia ser MVP, né? Ele ia estar achando que ia ser MVP. Mas não deu pra ele, né? Porque quem tava lá, Carolina? Kevin Durant. Grande, Kevin Durant. Segunda final consecutiva, dois prêmios de MVP das finais. Back to back. Back to back. O cara é muito... Back to back do time. Back to back da MVP. Ele é muito bom. Ele é bom demais. Eu não escolho as pessoas da toa, gente. É, Carol. Segue a Carol. Segue o bonde. Eu vou te falar. Back to back do Golden State. Back to back do final da MVP do Kevin Durant. Back to back do Zapatchulhas. Zapatchulhas tem dois anéis e você? Zapatchulhas tem dois anéis e você não tem nenhum. Você acha que o Kerr ficou chateado? Ah, eu acho que fica um pouco. Assim, chateado é uma palavra pesada. Mas eu acho que tipo... Você fica tipo assim, ele fala puta... Mas ele cagou no terceiro jogo, né? O que prejudicou ele foi o terceiro jogo. Ele jogou bem o primeiro. Ele jogou muito bem o segundo. O terceiro ele foi muito ruim. E o quarto ele foi muito bem. Só que nessa transição, o Kevin Durant foi bem nos três jogos. Porque MVP é o most valuable player. Exato. O mais importante. Então quem foi mais importante nessa final? Kevin Durant. Kevin Durant. E aquela bala, né? Eles vão perder pra ir lá, pra ganhar em casa. Aqui, ó. E é fácil você jogar um jogo 4 que nem o de ontem, quando tá tudo entregue. Tá, foi. Ontem foi entregue. O... O Rumba. O Kribla entregou o jogo. É, não entregou. Eles não tinham arsenal, mas a energia já tinham esgotado tudo. No terceiro quarto, o LeBron pegava a bola. Pra quem assistiu as finais de conferências, o LeBron pegava a bola. Ninguém encostava mais nessa bola. Só ele. Ele pegava a bola, ia pra ataque e fazia assim. Passava a bola e ficava olhando pro lado. O primeiro jogo mesmo que matou, né? Matou. O primeiro jogo foi... Todo mundo tava questionando isso. Se o Kribla tivesse ganho o primeiro jogo, teria sido diferente? Teria sido diferente pra caramba. Mas será que agora a gente vai ver LeBron James em Cleveland? Então, se você vai ver LeBron James em Cleveland ou não, eu não sei. Mas você tem oportunidade de ir pra NBA. Ai, caramba! Eu acho que a gente pode ir pra NBA. Sou ir de princesa. Quantos números de sorteio a gente tem aqui? 3, 6, 9... Só pra comunicar, calma. Que tem produtinho que vale 3 pontos. Esse vale 3. Esse. Esse. E esse. Se você comprar um de cada um, você pode fazer que nem o Bruno. Se você não... Eu vou comprar tudo. Hashtag Nescau partiu NBA. Pra você que não sabe o que a gente tá falando, tem um vídeo aqui em cima, ó. Que explica tudo, tudo, tudo. Mas eu vou dar um resuminho rápido. Você tem chance de ir pra NBA assistir um jogo na próxima temporada. Então não vacile. Além disso, você vai falar, ah, Bruno, mas e se eu não ganhar a oportunidade de ir pra NBA? Você pode ganhar o que mais, Gabriela? 15% de desconto nos produtos da loja NBA. Então, cara, então não vacile, porque a gente tá sendo bem legal com vocês. Estamos colaborando. Na verdade, né, gente? É o Nescau. O link está na descrição. É esse link aqui de baixo que você tem que clicar. E nós estamos torcendo tanto. Mas tanto pra um chua zero ganhar. O que a gente vai fazer? Tomar um banho de Nescau. Isso chua zero ganhar. A gente vai tomar um banho que vai ser banheira de Nescau. Banheira de Nescau. Nossa, eu prometo. Eu juro pra você tomar essa coisa. Ou a gente pode tomar 45 copos de Nescau. Não vai ser nada, mas isso é sonho de criança. Sonho de criança. E se a pessoa não levar a gente, eu nem sei. É, aí tem que levar a gente também. Não pode esquecer de levar a gente. Mas é isso. Cara, leva. A pessoa leva. Mentira. Eu choro. Eu choro beijando essa pessoa. Gabriela, enquanto os chozeiros estão se inscrevendo pra ir pra NBA, pra onde Lebron James vai para a próxima temporada, Gabriela? Lakers. Assim que acabou o jogo... Leilão. Leilão. Em vídeo já twittou. Acredite no processo. É, só isso. Acredite no processo aí, aqui. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui, estamos juntos. Você já imaginou em vídeo no... Eu queria ter esse postulado. Sabe o que eu acho que ele tem? Eu queria muito. Sabe o que eu acho que o time que ele tem que ir pro Leandro? Porque ele tem que ter gente jovem que corre por ele. Entendeu? Porque ele não pode se desgastar fisicamente tanto quanto ele fez essa temporada. Mas no Flamengo ele vai ter também. Mas é que eu acho que ele não quer sair do West. Ele quer ficar no West. Ele não quer ir pro West. Você acha que ele não quer pegar o Golden State numa final? Quer de novo. Eu tenho certeza que ele quer pegar. É competitivo. Ele quer pegar o Golden State em outra final. E além disso, o Enes Kanter também twittou. Foi genial. Ele twittou uma foto do Leandro com a camiseta do Nyx. E aí eu não lembro o que ele escreveu. E aí ele colocou hashtag, um sem minúsculo. Ele colocou Cleveland com o sem minúsculo e o L marusco. Aí ficou Cleveland. Só lembrando que ele é free agent. Não só ele. É, vamos explicar pra quem não sabe. O Duran, um monte de gente. Exatamente. O Golden State também pode perder o Duran. Pode negociar com qual time que ele quiser. Ele tem direito. Já pensou se Kevin Durant e o Leandro James vai pro mesmo time? Uou. Caramba, ninguém nunca tinha pensado nisso, hein? Você já fala de panelinha e modinha? Você já vai de modinha junto? Mano, eu ia ser muito louco. Eu ia ser muito louco. E eles são amigos. Eles são amigos. Eles são amigos. Porque na pré-temporada eles treinam juntos. Ah, então. Já pensou. Vamos tacou mais. Ó, Chris Paul. Chris Paul é free agent. Kevin Durant e Lebron James. Ó, quem que é amiguinho do Lebron? Quem é que toma vinho com o Lebron? Chris Paul tomou vinho com o Lebron. Mano, é bizarro que você não trouxe deles. É bizarro que não. Ele posta a foto, ele, Chris Paul e Dwayne Wade. Ah, então. Chris Paul é o amiguinho dele. É por isso que todo mundo fala que ele pode ir pro Rockets por causa do Chris Paul. Mas o Chris Paul também pode sair do Rockets. Já pensou se sai Chris Paul, Kevin Durant e Lebron James? E vão pra onde? E eles montam o time deles. Ah, eles enfeitam o time. Eles compram uma franquia e falam é nossa. Não, mas eu não sei se eles vão pra algum time que tenha o salário cap baixo e aumentam o salário cap desse time com os três. E assim, a gente vai começar a falar também de grávida. Eu sei que a gente tá sonhando muito. Não nunca don't. Imagina, junta. Não tem cap. Não tem cap. Gente, é mentira isso que eu tô falando. Não tem cap. Mano, imagina. Imagina. Sebelive. Sebelive, você acredita a isso? E se você não tá entendendo o que a gente tá falando sobre free agency e as coisas de contrato, tem um vídeo aqui que eu fiz com todo amor e carinho em algum lugar. Aqui, nesse lugarzinho aqui. Clica aqui e dá uma clicada que eu explico tudo bonitinho. Uma gracinha. Com todo amor. Eu fiquei um pouco chateado da forma que foi desenrolada essa final por causa do LeBron James. A gente esperava emoções, né? Esperava emoções, mas não teve. Mas temos emoções também aonde? O nosso Instagram. Temos muita emoção. Nossa, Gabriela, que conexão. Vou até deixar você, por favor. Você merece muito mais que eu. É o seguinte, esse tênisinho aqui, ó, tá pra ser sorteado. Falta poucas pessoas baterem a meta. No caso, eu, a Carol e o Gustavinho, porque tiquetito Bruno, 10k, Alandro! Agora a gente vai dobrar essa meta. Quando a gente dobrar a meta, vai ter um negócio de tal. Tem outro tênis. Troquei, Gabriela! Nossa, porque o Chua vai fazer o quê? Fiquem tranquilos, fiquem calmos. O basquete acabou! O que é isso? A musiquinha do Brasil na Copa. Ai, meu Deus! É, eu tô que tô... Essa música não é Globo, essa música não é o Brasil. Com direito a replay, eu sei que vou com o coração batendo a mil. É taça na raça, é Brasil! É raça na taça. Raça na taça. Eu sempre falo é taça na raça. Eu falo é taça na raça, eu falo. Não vai sentir, você sabe, né? Pega a taça, enfia na raça, toma a raça, enfia na taça. É raça na taça. Só pra avisar os churazeiros de plantão, como vamos ficar órfãos de basquete aí durante esse mês de junho e julho, vai ter especulação, vai ter aquela coisa... Mas não vai ter rodada IP mesmo, assim. Mas não vai ter o rodada IP. E vai ter o quê? Copa do Mundo vai rolar, sim! Nós amamos futebol também, então vai ter um especialzinho aí durante essa Copa do Mundo de futebol. A gente vai soltar uns desafios, vai soltar uns videozinhos aleatórios de futebol. Então, compartilha este momento conosco. Viva este momento do futebol que é maravilhoso. Nós vamos nos hatear. Exatamente. Todos os esportes são legais. Diego Freestyle. Quero você pegar, caralho. Vai. Na frente, vai. Diegão, isso aí foi pra você, moleque. Valeu aí pelas aulas. Se vocês estavam esperando a gente imitar em outro esporte... Esse é o momento. Esse é o momento. Pô, tem uma medalhinha ali que comprova que a gente sabe imitar em outros esportes. A gente sabe o que tá falando. A gente precisa ver o seu talento, Gabriela. Que a gente sabe. Pra poucas pessoas sabem que Gabriela tem um outro esporte escondido no coração dela. Que ela consegue arrancar medalhas também. Não é esse. É. Vamos ver se vocês fazem o desafio esporte. Pelo amor de Deus. Se inscreva, deixa seu like isso aí. Agora acompanha a gente. Não lembra? Eu não posso fazer isso. Olha o pete a três aí, ó. Eu não posso fazer isso. É que com a camisa eu tô campeão da Copa do Mundo. É. Que não vai ser o mesmo esse ano. Olha a gente zicando. Que velha nega essa porra dessa Copa. É de vinte e vinte anos. É de vinte e vinte anos que eles são campeões. Agora tem mais dezesseis anos pra eles. E o Brasil. O Brasil? Esse ano. Mas o campeão é esse ano, a Exxon, né? Então tá. Exxon. A galera tem que se ligar nas redes sociais. Porque assim vai ter umas novidadinhas. Tipo, você vai fazer uns negócinhos diferentes. Não, vai ter uns negócinhos diferentes. Então acompanha a gente nesse Instagram. Ai, não vai essa vacilada. Então tá bom, gente. Tchau que a gente tem que ir embora. Beijo, tchau, beijo, beijo, beijo. Chora modinha.